Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. Essa introdução é totalmente desnecessária, mas eu tô carente. Hey, o que está acontecendo aqui? Você trouxe outra garota? Isso não é o que eu disse. De qualquer forma, não se rompe seu coração, ok? Então, você encontrou a nossa garota, e até levou a cuidar dela. Oh, não era uma preocupação ou algo. Eu sou a pessoa que levou a você, mesmo. O que é? Você parece feliz. É muito tempo, desde que eu tive uma comida com tantas pessoas. Deixe-se sair hoje antes de ter tarde, ok? Eu tenho certeza que seus pais estão preocupados. É bem-vindo se você não quiser ir embora também, sabe? Não, eu vou embora. Se meu pai suspeita algo, será mais difícil mudar seu coração, não é? Eu vou te contato novamente, então... Oh, certo! Podemos interagir informações de contato? Você vai estar bem-vindo? Se você precisar, eu posso ir com você. Você pertence aqui, não é, Mono-chan? Você pertence aqui, não é, Mono-chan? Bem, sim... O assunto já foi decidido. Você será convocado em sua casa. Entra aí? Você ainda não será registrado oficialmente, mas não é isso como as coisas estão com jovens hoje? Então, eu não estou permitindo decidir onde eu vou viver, não é? Não é só que você vem de volta tarde, você até permaneceu na noite sem permissão. Eu pensava que eu tinha sido claro sobre os amigos que você escolheu. Pai, eles não são como... Eu tenho minhas mãos agora com a companhia. Não causas mais problemas para mim. Olá. Sim, tudo bem, vá. Olá? Eu preciso discutir algo com todos. Podemos todos nos encontrarmos? Então, o que vamos fazer quanto ao Okumura? Ninguém quer voltar atrás depois de que chegamos até aqui, né? Mas é claro que não. É muito provável que eles estejam envolvidos nas paradas ambientais. É, nós não podemos deixar isso de lado. Além do mais, nossos fãs estão esperando que façamos alguma coisa. Fãs? Se quisermos conseguir alguma coisa, precisaríamos da ajuda da Haru. É verdade, ela tem a parada biométrica lá, então vamos ter que falar com ela. Ah, sim. Ela disse que queria vir conversar no Neblank hoje à noite. Conversar? Sobre o quê? Parecia sério. Vamos continuar isso no Neblank, então. Vejo vocês lá. Cara, minhas vozes para a garota estão acabando. Haru, o que pode sair de rádio? Eu me pergunto o que ela quer falar conosco. Eu espero não ter que dublar ela tão cedo porque, sinceramente, a voz da Aeno com a da Futaba já estão se chocando. E eu espero que a da Haru não. Isso é horrível. É aquele mesmo garoto, não é? Você sabe o que vai acontecer. Basado no que Haru disse, ela vai ser levada para sua casa no 11 de outubro. Isso significa que nosso treinamento é o 10 de outubro. Mas se nós provocarmos uma mudança de coração em seu pai, ele definitivamente vai ser levado pela polícia. O label do filho de uma filha de criminosa vai ficar sempre com você. A sua situação atualmente pode mudar também. Se eu aceito uma felicidade baseada pela maldade de outros, eu não vou ser mais melhor do meu pai. E, para ser honesto... Eu já deixei uma solicita no site do Phantom Aficionado antes. Ela fez isso durante o tempo que nós estávamos com quem para o próximo objetivo. Mas... os Phantom Thieves não fizeram um movimento. Isso é quando eu conheci a Mona-chan. Eu pensava que era a morte. Eu fiz a minha decisão então. Se os Phantom Thieves não funcionassem, eu vou fazer isso mesmo. Os Phantom Thieves não fizeram um movimento mental, o treinamento, e, finalmente, o mudança do coração. Nos interesses já se juntaram. Eu vou fazer isso mesmo. Você vai cooperar com a gente agora? Claro! Eu deveria ser a pessoa que pedi a gente para estar em torno de equipos. De aqui, nós podemos ir contra o culpito atrás das ocorrências mentais de descanso. Isso vai ser diferente do nosso treinamento em Mementos. Você melhor se arragar. Você está nos lhe atingindo? Você é muito naívo. Haru é quase um cabelo melhor do que um amador. Ela se abençoe aos seus poderes, mas é forte. Até a sua persona não tem uma forma solidária no momento. Ela pode transformar, pelo menos, mas, para ser honestamente, ela pode nos lhe atingir. Um pouco. Desculpe por causar tanta dificuldade. Não, não se preocupe. É verdadeiro que nos atingirar esse CEO. Veja esse blog de notícias. Tem um monte de comentário negativo em relação ao Phantom Thieves. Os nomes dos criminosos já estão aparecendo, então, por que os Phantom Thieves ainda não se atingiram? A forma como eles estão ficando fechados é de um nível diferente. Não se esqueça sobre a informação sobre os casos mentais de descanso, ok? Claro! Nós vamos os dois. Em outubro de 10 de outubro de Okumara, foi isso? Nós vamos mudar o coração do Okumara por aí. Eu não posso lhe perdê-lo. A Haru é a filha dele. Ele não pode tratá-la como se fosse algo que eu pertencesse. Como um feto ativo. É nosso dever puni-lo. Depois de 94 episódios, eu descobri que dá pra pular o diálogo com um triângulo. Que não vai fazer aquele barulhinho que, talvez pra algum seja irritante. Enfim, eu não acredito que eu não sabia disso. Cara, isso ajuda muito na narrativa. Por mais que o barulhinho me ajude a editar. Esse daqui, por exemplo. Exatamente. E eu acho ele um pouquinho terapêutico. Eu não sei. Eu gosto de ouvir. Eu, às vezes, repito na minha mente esse barulho. Eu não sei se eu vou manter esse barulho. Ou pra narrativa, eu fico pulando com um triângulo pra não fazer barulho. Enfim, o que eu tô falando? Agora sim. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Por sinal 5. Eu ainda tô carente, mas... Parece que nós temos um novo alvo agora. Dessa vez, decidimos de fato que vai ser o Okumara. Todos chegamos à conclusão. Que é ótimo. Porque as pessoas estão começando a perguntar quando será o próximo call card que vamos enviar. Devemos enviá-lo em breve. Se a Haru for levada, nosso fracasso vai definitivamente mostrar o nome de Fatal Thieves. E agora sim. É, parece que vai começar a... Exatamente, Mission Start. Finalmente temos um prazo de 22 dias para roubarmos o coração do Okumara. E olá, Taitakemi. Será que você quer o Rank nível 9? Nah. Eu queria mostrar isso pra vocês. No Confidants, nós temos o nível 8 do Fu, que é com o Igor. Nível 8 com o Mona. Nível 8 com a Taitakemi. E nível 8 com a Kawakami. E bom. Eu não sei se vocês sabem. Mas quando atingirmos o nível 9 em qualquer um dos Confidants com uma garota. Nós poderemos decidir se vamos ou não namorar com ela. Eu espero que vocês estejam animados por isso. Porque, bom. Nós estamos no nível 8. Com a Taitakemi e com a Kawakami. Quem será que vai ser? Bom. Vamos seguir agora porque nós temos muita coisa pra fazer. Eu não queria ir para o Palace hoje. Eu queria poder fazer alguma outra coisa, mas... Eu não sei, cara. Eu queria tanto poder explorar agora. Mas aqui eu tô querendo enganar. Vamos logo para o Palace Reel. Me desculpa. Eu queria me segurar. Eu queria fazer suspense e não ir para o Palace hoje. Pra poder manter vocês afim de assistir a série. Como é que vocês assistem de qualquer jeito? Eu fico muito feliz com o interesse que eu sei pela série. Mas enfim. Todo mundo tá aqui. Inclusive a Haru. Tomando um chá. Por que você tá tomando chá, cara? Enfim. Eu acho que é um chá tranquilizante. Antes de entrarmos no coração do seu pai. Acho que todo mundo precisa disso. Enfim. Chegou a hora. Sem mais enrolações. Sem mais cliffhangers. Vamos entrar no Palace do Kumara. Você tem um minuto? Nós não tivemos nenhum problema. Tem aquele mecanismo de identificação. Vamos para lá primeiro. Ok. Vamos começar o trabalho de... Um momento. Eu posso lutar também. Por favor, me deixe me juntar à equipe. Seu pessoal, ele é muito fraco para lutar no momento. Apera, deixa isso de lado para nós. Yes. Ah, ah. Ok. Essa é a minha dublagem da Haru. Não, não é nada mal, na verdade. Eu admito que seja um pouco melhor do que a da Anne. Mas... Que linda para a Anne, né? Não que eu tenha ambições para ser um dublador. Quer dizer, tem um comentário que eu nunca vou me esquecer. Me disseram para eu... Perguntaram, na verdade, se eu queria ser dublador. Porque eu tinha... Entre muitas aspas, talento. Na verdade, ele não botou entre aspas. Mas eu coloco aqui. Porque, bom... Na verdade, calma. Eu estou muito surto para saber dessa charla. Ah, ok. Eu já tenho ela. Eu estou entrando nesse palco full blind, ok? Eu não pesquisei sobre nada dele. Sobre as charlas que eu vou encontrar nele dessa vez. Então, eu estou ansioso para encontrar algumas surpresas. Mas eu já voltei contra ele. Eu não me lembrava que era dano físico. Que refletia. Mas, enfim. Como eu ia dizendo? Eu não pretendo ser um dublador. A minha voz falha. Muito. Eu não tenho talento para isso. Eu vou deixar isso para quem realmente é bom. Eu tenho. Na verdade, eu conheço. Conheço entre muitas aspas, de novo. Um dublador. É o GameDubbs. Que ele está até no meu canal. Eu shout-out para ele. Ahm... Ele faz um ótimo trabalho. Recentemente, ele dublou... O Zero. De One Punch Man. E... Cara... O trabalho dele é muito bom. Eu admiro muito ele por causa disso. Na verdade, eu fiz a capa do canal dele. E o avatar dele. Tá... Porque... Eu admirava muito o canal dele. E... Sinceramente, né? A capa não era muito boa antes. Mas... Enfim... Ahm... É... Dublagem não é comigo. Até porque minha garganta é muito ferrada. Mas... Se você quiser ver uma ótima dublagem... Vai para o canal do GameDubbs. Enfim... É a hora da próxima. Mas... Por favor. Vem algo bom. Algo interessante pelo... Uh... Ok. Quer dizer... Eu já tenho vocês. De caralho. Mas... Vem alguma coisa interessante. Vai. Eu gosto desse personagem. É um dos meus favoritos. Oh... Espera aqui. What? Mona? O que você está fazendo aqui? Holy shit. Isso foi muito legal. Morreu, Mona. Ela quase morreu. Tá. Ela não morreu. Mas eu vou passar para o Reage. Ele vai dar uma self-drive. E vai dar um jeito nessas duas com... A Lara Shaq. Mas cara. Aquilo deve ter sido porque eu consegui um nível 8 no Confluence com ele. Que legal. Ele nem precisa estar na batalha então para atacar. Eu me pergunto se... Com qualquer outro vai ser assim também. Eu acho que não. Eu não sei... Qual é o... O... O que que acontece de cabeça nas coisas. Uh... Antes eu sabia de algumas. Mas agora eu não faço ideia de... De nenhum deles. Enfim. Temos um jeito em mais uma Shadow. Já está feito? A primeira Shadow não foi muito interessante. Eu não gosto muito daquele personagem. ao qual é o personagem. Que ação está fechada. Um personagem super interessante. Eu adoro ele. Vamos ver se temos mais uma sorte aqui. Encontramos um personagem novo também. Uh! Ok. É... Eu não sou muito fã de vocês. Mas eu vou pegar vocês para mim com certeza. Eu acho que eu nunca lutei com vocês. Então eu não sei qual é a fraqueza. Ah... Nuclear... Não. Eu vou tentar... Flash Bomb. Ah, shit. Então eles tem resistência a isso Então, talvez dê-lo Por favor, eu esqueci Ok, então Ryuji, você é a nossa única esperança Mas eu, por favor, seja pra isso Bom, Ryuji só tá dando dentro Hoje, muito bom Ah, isso foi meio estranho, enfim Alar attack, vamos nessa É por isso que eu posso ser dublador Vocês devem ter pensado que esse corte que eu fiz no meu áudio Eu aumentei o som durante a Alar attack Era só pra dar estilo, mas Na verdade é que eu tossi pra caramba Enfim, agora temos conosco O Black Old Eu não lembrava o nome dele Enfim, ó É isso Nada de muito interessante até agora Por enquanto só de caramba Eu fui um grande personagem, eu espero poder encontrar outros Mas, cara Será que a Xero, tem uma Xero aqui embaixo Peraí, um segundo Nada aqui Tem aquela Xero ali 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 Ela parece Difícil Eu vou admitir Eu tô um pouco preocupado com ela Mas Quer dizer, não dá pra saber que Xero é, na verdade Que demônio Aquela Xero vai representar Mas Ai meu Deus Meu controle fica vibrando Isso dá muito nervoso Enfim, por favor Vem algo interessante Não me venha com o Black Old Ah, Xero Ok Ahm Ahm Qual é a fraqueza deles mesmo Oh, eles tem fraqueza, sai Então eu já lutei com eles Ok Ahm Bom, eu acho Quer dizer, é muito bom Ahm É, deixa pra lá Eu ia dar um spoiler pra vocês Então Vamos só Não, eu vou achar que nesses Black Olds Eles tem bastante defesa Ou talvez eu não tenha muito dano no momento Eu tenho que upar, cara Mas que eu tenho upado bastante no palco da Futaba Acho que ainda não foi o suficiente Pelo que dá pra ver Caraca, a gente não dá dano neles Eu tenho que pesquisar na Wiki pra saber se eles que tem muita defesa Ou eu que não tô com muito dano Não tô ficando preocupado agora Mas bom O Rio de... Limpe a área Ok Vamos lá Ok 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 Cara, é só ajeitadinha com a mão Ah Eu tava me perguntando da última vez Mas Que coisa é essa? É um frisbee? Parece mais um pão de hambúrguer Ahm Quer dizer, estamos lidando com o Big Bang Burger aqui Hum Tenho certeza que vai se tornar uma máscara Claro, quando eu prestei termos Vamos indo Ok Obrigado por me cortar Eu provavelmente não vou ter tempo pra falar isso de novo, então Ah Então Essa é aquela porta Deixa comigo Oxi Será que... Uou Boa, Haru Você não fez nada Você só nasceu Foi literalmente o que você fez Os escrains biométricos são inúteis agora Exatamente Graças a Haru Eu não sou muito fã de cabelos escaracolados Por favor Você pareceu realmente fãs de cabelo escaracolados Quando nós nos conhecemos Foi um ato que a Mona te colocou? Você sabe, a coisa de cabelo de cabelo? Isso foi... For herois em algum momento Eu pensei que eu te disse não se associar com as pessoas vulgárias. Esse diabo... Ele? Ele veio para o palácio também? Não. Ele pode parecer o mesmo, mas isso não é a pessoa real. Lembra o que eu expliquei antes? Você quer dizer sobre a coisa cognitiva? O que você está falando? Você lembra o que eu disse antes? Que eu faria o meu melhor para você? Essa é a minha resposta para isso! São esses... os rumores fantômias? Entendi. Você está me dando como um pedaço para desculpação. Estrela. 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 A realidade fria de atingir as pessoas é uma parte do negócio. A virtude e o sentimento são os perigos. Okumara Foods vai ser a base da minha vitória. Sua companhia é apenas uma pedra. Sr. Okumara, nós não precisamos de uma garota que foi sozada por fios. Apenas que você faz alguns compromissos, eu não posso introducê-la ao meu pai. Ela não precisa ser a sua esposa, ou a sua amadora, ou qualquer coisa que você deseja. Muito bem, eu aceito. Amadora? Eu fui criada sob essa companhia. Eu até aceito um casamento político para você. Isso não é o que nós discutimos. Pai, você quer que eu seja aquele jogo do homem, apenas para satisfazer suas próprias ambições? Por que, Fret, você deveria ser orgulhosa que você esteja conquistando seu papel como uma irmã Okumara. Essa é a única valor que você teve desde o início. Então, mesmo a vida da sua própria irmã é uma comodidade para ele. Eu... Agora, por que você não vire para a minha casa? Vamos lá! Vou suasom! Fica com você até me sentir finally. A high school feel as fãs for me for what it's heard on. So vulgar. No! Faro's persona won't stand a chance against that... Don't worry! She hasn't awakened to her real power. That's all. How dare you. I see you've finally made up your mind, my dear, faded princess. Freedom for you must stem from betrayal. If you still yearn for it now, then you must not err. Now tell me, who shall you betray? My heart has been set. You should know. Yes, that gaze! I can finally display my true strength! I am thou. Thou art high. Let us adorn your departure into freedom with a beautiful betrayal! Jeez! Farewell, dear father. I am no longer your subservient puppet! Then so be it. You're worthless. Hm. Deal with them how you wish. You poor thing. I'll do it with you until you break. I don't expect you to come to reason at all. Uh-huh. Should've just told you this from the start, asshat! We are the Phantom Thieves. Here to take your bribe! These who steal from others need to be severely punished. Haru, you're a good girl. Come, be my next boy. I have no intentions of talking to you. For the sake of changing my father's heart, I cannot lose! So this is Haru's true power. Haru! All right, let's do this. Time to pummel that scummy jerk! Okay, se despertar da Haru, foi muito chato. Pra ser sincero, eu achei muito engraçado. Mas enfim, esse era o spoiler que eu não queria dar pra vocês. Ela tem skill Sai, então. Vai ser uma mão na roda nesse Palace. Porque aparentemente muitos dos Charos daqui tem fraqueza Sai. E aparentemente esses dois Globozinhos tem resistência Strike, tudo bem. Na verdade é tiro. Bom, declare a Rábia. Foi sem o Swift Strike, mas eu vou dar a Marukunda primeiro. E dar o Swift Strike depois, se eu conseguir. Ou eu dou um Sai, se for a fraqueza daquele carinha ali do meio, eu não sei. Provavelmente é, pra ser sincero. Ok, ele não tem fraqueza a Strike, nem dano físico. Então, Flash Bomb não vai dar nada de mais... Ah, okay. Diz que ele desistiu não também, os bonequês. Ah, okay. Nenhum ataque por enquanto. Ah, Assault Drive no Yusuke. Boa, cara. Droga, nossa vida não tá muito boa. Oh, shit! Okay. Não tô boa dessa vez. Os caras se focaram mesmo, hein? Bom, vamos ver se o... O carinha do meio... O carinha do meio tem fraqueza Sai? Ou são os dois outros? Não, é o do meio, okay. O carinha do meio que eu me esqueci o nome, porque sinceramente, pra mim vai ser um figurante pro resto da vida. Ninguém liga muito pra ele, né? Bom. Vamos diminuir a resistência deles a... Qualquer propriedade Sai! Principal Erickon Sai! É... É, não vai dar muito dano, né? Tudo bem. Droga, ele tá com pouca vida. Eu vou ter que usar... Eu vou ter que curar ele. Não vai ter jeito. Yusuke! Você vai estar usando um dos remédios que a Taitakemi fez pra mim. Eu juro. Se você morrer, eu não vou te curar. É bom você fazer um bom proveito dessas pílulas. Porque... Cara... A Taitakemi fez pra mim, cara. Tenha noção disso, okay? Enquanto isso, Makuta me cura. Eu fico... Contente porque ela me ama, Brain... Oh, shit. Okay. Já vimos o dano que esse cara pode causar. Talvez não seja só isso. Holy shit! Meu Deus do céu. Isso que eu morrei. Eu não vou te ressuscitar. Eu falei que eu não ia ressuscitar. Não! Não! Sem chances! O cara... Ele tá completamente vivo. Eu não acredito nisso. Pelo menos é que a senhora foi embora. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Isso foi muita sacanagem. Okay. A batalha pode se estender um pouquinho mais do que eu esperava. Droga. Eu tenho que dar um jeito naquele outro ali também. Se ele curar... Ah, eu vou perder muito tempo. E ainda posso acabar morrendo. Mas, aparentemente, ele não consegue dar muito dano. O meu maior problema mesmo são esses robozinhos. Eles sim, deram um puta dano em todos nós com aqueles tiros. Talvez tenha sido sorte e eles terem acertado mais. Ah, eu vou ter que curar. Não tem jeito. Bom, me daremos pro seguro aqui. Curando a Haruki, não é muito. A minha personagem favorita de longe. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Eu não gosto muito dela. Eu não sei porque eu já disse. Eu não sou muito fã de cabelinhos assim, fofinhos e caracolados. Mas, não é por causa da aparência dela. É pelo jeito como ela age. Ela é totalmente uma amadora agora. O mais forte que ela possa parecer ser. E talvez ela até seja. A aparência dela é muito amadora pra mim. Eu sinto muito. O jeito como ela chegou. O jeito como você apresentou os fetos tips. E o Aoi, aquele dela em si. Foi muito sem graça, na minha opinião. Desculpem. Vocês podem amar a Haru. Eu sei que vocês amam a Haru. Eu vi muitos comentários no vídeo passado falando disso. Mas, é... Eu tenho outros personagens favoritas, talvez. É... Eu não ligava muito pra ela mesmo. Agora, se só eu e a Best Girl... Quer dizer, eu e a Mako... Foi só eu falar da Best Girl e apareceu você. Futaba, bom trabalho. Agora, nossa, o dano tá aumentado. É... Talvez eu... Iria... Gostar um pouco da presença da Haru aqui. Viva agora. Pra poder dar o Sai. Agora só tem eu com essa skill. Mas, tudo bem. Eu acho que eu vou... Ahn... Aramitama. Com o Recarma, eu vou ressuscitar a Haru. E então, eu vou poder dar mais um Sai. Naquele cara. Mas, antes... É hora de curar. Essa aí, no tiozinho. Aqui. Não... Não me levem a sério, tá? Eu só... Não sou muito enxergado na Haru. Todo mundo tem o seu preferido. WTF? Shit. Ok. Isso não é um bom sinal, né? Assalto do Sai. Por favor, aguenta firme. Ok. Estamos bem. Eu não vou ressuscitar o Yusuke. Eu disse que eu não iria ressuscitar ele. Ele usou o remédio da Takemi. Pra morrer logo em seguida. Eu não... Eu não vou perdoar um cara assim. Mas, enfim. Haru, você tá dando um bom dano. Mesmo sem o buff que a Futaba nos deu. Então, talvez você não seja tão fraca assim, né? É... Talvez não. Eu vou curar todo mundo aqui, porque... Não porque eu quero curar você, Haru. Mas, eu quero curar a Makoto. Ela é a minha preferida. Ou não. Tem a Futaba também. Na verdade... Tem muitas, né? Taitakemi ou... Oca, oca... Ai, eu não consigo me decidir. Por que eu tô pensando no meu relacionamento de confidence logo agora, no meio de uma batalha dessas? Ok. Eu deveria focar um pouco melhor. Oh, shit. Então, ele tem mais umas cartas na ma... Não! Eu não acredito. De novo. Ok. Não. Sem chance. Eu não posso aguentar mais isso. É hora de você ir pra Val... Ah, ele devia. Ok. Agora, você vai pra lá... É... Ok. Eu não acredito que eu perdi... Caramba, quanto tempo que foi perdido aqui. Eu deveria simplesmente ter matado aquele robô. Droga, cara. Droga. Ok. Agora, não tem jeito. Ele não vai mais se curar. Eu não sei que esse cara tenha um fucking jarahã. Eu... Eu desisto dessa batalha. Esses carozão jarahã nele mesmo. Por enquanto, ele não parece ser nada do tipo. Então, eu acho que eu já vi todos os golpes desse cara. Mas agora sim, vai ser muito fácil de derrubar ele. Com o Alara-Ataque, vamos dar bastante... Eu espero, cara. E isso que não tá vivo... É... Dê um dano de um Sai da Haru. Tudo bem. Não tem problema. Com dois Alara-Ataques por turno, eu acho que a gente consegue derrubar ele bem rápido. Eu queria conversar com ele, na verdade. Seria engraçado, mas... Ah, não vou perder meu tempo com isso. Mas, enfim... Será que tem como você disse logo de uma vez, cara? Você não tem mais chances. Eu tenho duas Supercuras comigo e dois Sai também comigo. Então... Não tem jeito. Você não vai conseguir passar dessa batalha. Mesmo com o Brainwine... Oh, shit. Ele conseguiu dar o charme nela. Fuck! Não! Aguenta firma! Quanto... Ah, ok. Isso não é nada bom. Ah, não. Isso também não é nada bom. A minha internet caiu. Droga. Não é engraçado que o símbolo de charme ou de provoke que tem no Persona 5 é, na verdade, um símbolo de reconexão. Então... Ah, droga. Futaba tão me hackeando aqui. Me ajuda. Ok. Não mais. Deixa pra lá. Futaba tá tudo bem. Mas se você quiser aparecer, seria muito legal, viu? Então... É. Vamos lá, Haru. Dei um jeito nesse cara. Talvez... Não agora, mas... Vamos dar bastante ajudando nele agora. Eu já vi a página dele no artbook. Aliás, se você ainda não viu, eu tenho um vídeo mostrando o artbook de Persona 5. Que... Oxi! Olha só quem apareceu! Láu, depois de eu ter pedido, muito obrigado. Foi um pouquinho atrasado, mas... É sempre bom ver o seu rosto Futaba. Enfim! Vamos derrubar esse cara de novo. Porque você não tem muitas páginas no artbook. Você não merece viver! Enfim... Esse cara não vai durar mais muito tempo. Ele é muito fraco para nós. Por que? Como eu posso ser derrotado? Por tantos fracos inferiores? Olha cara, se eu fosse você eu teria um pouquinho mais de respeito porque você vai ser derrotado e... É um saco quando você chama o cara de ruim ou insulta ele e você perde de qualquer jeito. Eu não sei. Eu acho que eu já vi isso em vários outros jogos ou talvez em um morbo. Eu não vou me estender muito falando de outros jogos. Enfim! Você já está nas últimas. Talvez você aguente e saia. A minha ideia é você aguentar e saia aqui, cara. Então por favor, se você morrer você vai ser incompetente. Ótimo! Você está vivo! E agora... Calma o seu nome. Eu não consigo nem sequer fazer uma finalização direito. Enfim! Noivo da Haru! Não vai ser nas minhas mãos que você vai morrer. Infelizmente você não pode passar para a Haru então. É com você Makoto. Você vai usar o Jarahana Haru porque assim ela vai ganhar uma super cura. Caramba! Quase curou ela de vida inteira. E bom, era essa a situação que eu queria. O que ele vai fazer? Ah, ok. Só vou aumentar o Hakuka. Já ele desistiu já. Bom, não tem mais ninguém para te curar. E agora era exatamente isso que eu queria. Não só eu, mas eu aposto que a Haru também. Queria acabar com você, com suas próprias mãos. Com essa poder... Ok. Isso é um bom. Um! Veja essa nova habilidade! Eu tenho um novo poder! Eu tenho um novo poder! Estou acertado! Estou aberto! Eu estou acertado! Estou acertado! Estou acertado! O autor desses golpes novos O autor desses golpes novos O autor Politik Você pode me chamar Noire O que é diyorsunos por ser no norte en espralha Eu favori ser uma heróina da justícia Mas as l readyas meninas são na escolição da lei Eu escolhi o nome Noire para me me lembrar Onde está você Assim que ela está kit Ela criou uma história bem elaborada. Noir! Eu gosto. Convê-se uma dignidade que não vai cair para outros, e também um espírito rebelioso para a sociedade. Obrigada! Não deixe sua guarda noir. A nossa viagem através do palácio não termina até que pegamos o tesouro, depois de tudo. Sim, senhor! Alguém está falando grande de novo. Eu gosto muito da Nor, né? E pobre Rude, ele foi substituído por ela. Eu acho que tem um motivo... Ah, vou ter que fazer um corte. Tem um motivo para eu não ter traduzido Beauty Thief. Quer dizer, eu ter traduzido Beauty Thief para a Bella Thief ficaria engraçado, e eu sabia que ela já tinha o nome Nor, então... É, de qualquer... Uau! Holy shit! Uau! Olha para isso! Eu estou vendo, Mona! Hum... Parece que... Parece que nós temos que seguir para qualquer caminho que nós encontremos no momento. Vamos lá! Ok! Cara... Um palácio no espaço. Eu estou sem ar. Quer dizer... Não... Não porque eu estou no espaço. Nossa, essa piada veio muito assim do nada. Eu quero dizer que eu estou sem ar porque eu estou sem fôlego para todo esse cenário. Que lugar incrível! Bom... Eu mal vejo a hora de explorar ele. E então... Eu acho que eu vejo vocês... No próximo episódio do Persona 5.